Você aí que tá começando a cultivar as orquídeas, não tá tendo um bom resultado, já tentou de tudo, mas nada faz a planta ir pra frente, você não sabe o que você faz quando você traz ela, né? Compra ela no supermercado, traz pra casa, o que faz em seguida, logo assim que chega em casa? Como que a gente rega? Como que a gente faz? Como que cultiva essas orquídeas? Exatamente por isso, essas dúvidas aí que a maioria dos iniciantes tem, eu resolvi reunir aqui nesse vídeo 8 dicas, 8 segredos aqui pra vocês terem sucesso no cultivo das orquídeas, vocês podem ter certeza que se vocês seguirem certinho essas 8 dicas que eu der no vídeo de hoje, vocês vão ter resultado em bem pouco tempo, tá? Em um curto espaço de tempo, em um curto período de tempo, vocês vão ter um resultado incrível aí, tá? E nunca mais vai ter dificuldade aí pra cultivar essas plantas, tá bom? Gostou? Ficou curioso? Assiste o vídeo até o final, mas antes de a gente começar com essas dicas, quem não é inscrito, tá chegando agora, se inscreve, é só clicar nesse botãozinho vermelho, ativa o sininho de notificação aí, tá bom? Se possível, eu peço pra vocês curtirem o vídeo e compartilhar com seus amigos, porque é um vídeo bem legal, que vai ajudar bastante, principalmente o pessoal que tá iniciando aí no cultivo, e bora pro tema de hoje, bora pras dicas! Então, gente, vamos começar o vídeo de hoje, é bem importante lembrar vocês aí, quem já acompanha meus vídeos já há bastante tempo, vai saber de tudo isso que eu tô falando aqui, eu resolvi fazer esse vídeo mesmo pra reunir todas essas informações em um só vídeo, porque eu tenho vídeos específicos, né? Um vídeo sobre replante, um vídeo sobre regas, um vídeo sobre adubação, um vídeo sobre o local certo, tudo mais, né? Então, eu vou reunir nesse vídeo aqui, bem rapidinho, mais fácil aí, pro pessoal que tá começando agora, né? Que ainda não viu os outros vídeos, já tem uma ideia do que fazer com as plantas, tá? Então, dica número 1, sempre que você comprar uma orquídea, chegou em casa, você replanta o mais rápido possível, tá bom? Por quê? Você não sabe a durabilidade que tem o substrato, né? Que ela tá plantada, você não sabe se ele no meio do substrato tem terra, se ela tá no substrato correto, porque às vezes a gente compra, o pessoal planta a orquídea na terra, um orquídea epífita, que eu vou falar mais pra frente aí no vídeo, é um orquídea que vive em troncos, enfia ela na terra, coloca um pouquinho de casca de pinos por cima, e você acha que tá ali só no pinos, quando você vai ver, não tá muito bem aquele substrato, né? O substrato pode tá velho, pode ter muito esfagnum ali, pode conter muita umidade ali dentro, e isso acaba apodrecendo. A maioria dos casos aí que acontece de morte de plantas, principalmente por pessoas que estão iniciando agora, é por excesso de umidade, exatamente por isso. A pessoa compra a orquídea, não sabe que tem que trocar, não sabe que tem que mudar o substrato, né? E acaba que vai regando, acha que tá seco, vai regando, vai regando, vai regando, mas ali no meio tem uma bucha de esfagnum, né? Ou então o substrato tá muito velho, mantém muita água, ou chips de coco também, enfim. O substrato fica com muita umidade ali no meio, onde tá as raízes, e elas não gostam disso, acaba apodrecendo, e mais pra frente acaba morrendo, tá? Então primeira dica aí pra vocês, comprou uma orquídea, ela veio plantada no substrato, replante o mais rápido possível, tá bom? Quanto antes você replantar, melhor. Igual eu sempre falo, é melhor vocês perderem a floração desse ano por replantar ela pra salvar o vegetal da planta, do que vocês ficarem só olhando pra floração, e a planta acaba morrendo, e ano que vem ela não vai florescer mais, entendeu? Então uma dica aí, eu já vou juntar nessa dica aí, de quando vocês comprarem uma orquídea, sempre observarem o vegetal, tá? E não a floração. Se você olha, aquela ali tá com um vegetal incrível, mas tá com duas florzinhas feias, tá quase morrendo, ela tá feia. Eu não quero comprar ela não, eu vou comprar essa outra, que tá com um monte de botõezinhos pra abrir, tá? A coisa mais linda, só que o vegetal tá horroroso. Mas, depois eu tento salvar, se não salvar, tudo bem. Então, gente, vocês que cultivam, que estão começando agora pra cultivar as plantas, não só por flor, essas coisas igual eu tô falando, cultivar elas, né, ver florações, ver desenvolvimento ao longo dos anos, é importante vocês observarem o vegetal ao invés da haste floral, ao invés da floração, tá bom? Então a primeira dica é isso aí. Compra uma orquídea, leva pra casa, replanta o mais rápido possível. A segunda dica aí, principalmente pro pessoal que tá começando, né, é evitar madeira podre. Nada de madeira podre nas orquídeas. Orquídea não gosta de substrato que tá entrando em decomposição. Elas não gostam de madeira podre. Não adianta tentar plantar em serragem que não funciona, porque são pedacinhos de madeira muito fininhos, muito pequenininhos, que vai manter muita umidade, vai bolorar, vai mofar. Aquilo ali vai juntar esses fungos e essas bactérias, vai acabar matando a planta, né, por abafamento nas raízes e pode até contaminar a planta com fungos, bactérias e doenças, tá? Então nada de serragem, nada de madeira podre. A orquídea odeia madeira podre, tá? Pode ser madeira seca? Sim. Mas não pode estar podre, não pode estar aquele trem se farelando, aquela coisa não, tá? Tomem cuidado com isso aí. E evitar terra, né? Evitar plantar orquídea na terra. Porque a maioria das orquídeas, principalmente pra quem começa e compra falenopsis, denfal, catleias, né, são plantas epífitas, tá? Então não planta essas orquídeas na terra, não planta que não funciona. São plantas desenvolvidas e adaptadas pra terem luminosidade nas raízes, pra terem ventilação nas raízes, né, melhor dizendo. Então são plantas que têm as raízes adaptadas pra captar a umidade ambiente, pra ter ventilação nas raízes, pra ter até a luminosidade, né, bater luz nas raízes delas. Então, a não ser que a orquídea seja terrestre, né, porque se for terrestre, vocês podem plantar com terra. Porque não adianta vocês pegarem uma orquídea terrestre e amarrar num tronco, que ela não vai pra frente. Tô falando de plantas epífitas. Catleia, denfal, todos esses tipos de dendróbion, maxilaria, zoncidium, falenopsis, tudo são plantas epífitas. Então nada de colocar na terra, tá bom? Deixa eu ver... Evitar também fibra de coco, tá? Evitem fibra de coco, principalmente. Muita gente vai falar assim, ai, eu tô cultivando, tá dando certo. Ótimo, perfeito, tá? Eu tô falando aqui, a dica de hoje é pra quem tá começando. E chips de coco, fibra de coco, pra quem tá começando, não é uma boa ideia. Na verdade, é uma péssima ideia, porque mantém muita umidade e, na maioria das vezes, 90% dos casos, vai apodrecer a planta e vai matar ela, tá? Então, tomem cuidado com isso aí e evitem a fibra de coco também. A terceira dica pra vocês é usar um vaso do tamanho adequado. Não é porque eu comprei uma orquídea pequenininha, desse tamanzinho aqui. Eu comprei uma mudinha, desse tamanzinho, de um gramatofilo especioso, por exemplo. Que é uma planta que chega a 3 metros de altura, com uma coisa gigante. Então eu pego essa mudinha, por ela ficar com 3 metros de altura lá na frente, eu já vou pegar ela e plantar ela numa bacia enorme, gigante, porque ela vai crescer, e pra eu não precisar ficar mexendo. Não existe isso, gente. Vocês vão plantar a orquídea, né? O tamanho do vaso vai ser conforme o tamanho da planta naquele momento. Conforme ela vai se desenvolvendo, vai crescendo, você vai mudando e aumentando o tamanho dos vasos até chegar no vaso ali, grandão pra ela, né? Quando ela estiver bem adulta. Então não adianta pegar uma mudinha pequenininha, colocar num vaso enorme e esperar que ela se desenvolva, que isso não acontece. Quanto maior o vaso, mais lento vai ser o desenvolvimento delas, tá? Então, quanto menor o vaso, melhor, tá? Eu não falo um vaso apertando, petecando, abafando a planta, né? Por tão pequenininho que é, mas também não coloquem vasos enormes, gigantes, porque a maioria dos casos do pessoal que tá começando, que me manda fotos no WhatsApp, lá nos grupos, né? Que a planta não tá desenvolvendo, não vai pra frente, tá só desidratando e ficando cada vez mais feia, é por conta disso. Coloca uma plantinha pequenininha em um vaso grande demais, tá? Então sempre observem isso, sempre deixem uns dois a três dedos da borda do vaso pra onde tá o brotinho da planta, tá? Esse é o tamanho certo do vaso. Coloca a planta dentro do vaso, mede ali três dedos, no máximo quatro, pra borda do vaso, tá? Da ponta da planta pra borda do vaso, já tá ótimo o tamanho. Não é um palmo, dois palmos, não. Isso aí não funciona. Quanto maior o vaso, mais lento o desenvolvimento, tá? Quarto... Deixa eu ver mais o que aqui. Peraí que eu anotei aqui pra mim acabar não esquecendo, né? É pra vocês evitarem também, gente, o uso daquele chachinho de fibra de coco. Aquilo ali não presta, tá? Isso aí entra na terceira dica dos vasos, né? Não funciona, não presta. Com o tempo ele vai soltando, vai soltando meio que uma cola que eles usam pra prensar aquilo ali e vai acabar mantendo umidade demais e queimando as pontas das raízes, tá? Então evitem vaso grande demais, evitem esses vasos de chachinho de fibra de coco, tá? Chachinho, se vocês tiverem chachinho de samambaia mais antigo, que vocês tiverem aquele verdadeiro, pode plantar que dá certo. Mas com fibra de coco, evitem aí ao máximo tudo que tem é fibra de coco, tá? Quarta dica pra vocês, escolher um local que tenha uma boa ventilação, gente. Nada de ambiente abafado, tá? Vocês têm que arrumar um lugarzinho legal pra colocar as plantas, porque se for num lugar que é muito abafado, tem umidade, não tem vento, esquenta muito, aquilo ali acaba que vai propiciar o desenvolvimento de fungos, bactérias, essas coisas. Porque quanto mais abafado, mais úmido e mais quente é o ambiente, mais as plantas serão atacadas por pragas, doenças, bactérias e tudo mais aí que tem de ruim pra acabar matando a planta, tá? Então ela vai apodrecer rápido, ela não vai se desenvolver, tá? Então tem que ser um lugarzinho que tenha uma boa ventilação, tá? Que venta, quando venta bate o vento nas plantas, não adianta colocar lá dentro num lugar super abafado e esperar que ela vai se desenvolver, porque isso não vai acontecer, tá? Vocês tomem muito cuidado com isso. Outra coisa, nada de colocar o vaso no chão, tá? O vaso da orquídea tem que ficar mais ou menos um metro de altura do chão, porque no chão tem vários fungos, várias bactérias, vários micro-organismos, que se você fica molhando a planta e ela tá encostada no chão, aquelas bactérias, aquelas coisas vão passar pro vaso da orquídea e vai ser mais fácil de ela se contaminar por doenças. Vocês podem até falar assim, nossa, mas que enjoo, tá falando demais, isso é só frescura. Mas não é, gente, vocês podem testar. Quem tem um orquídea aí, que é o chão mesmo, na terra, derruba, coloca uma planta lá no chão, deita ela no chão, na terra, deixa ela um dia, no outro dia, você tira ela, planta ela normalmente, coloca ela normal aí no vasinho, que vocês vão ver que ela vai ser atacada por fungos, pragas, doenças, tá? Então evitem isso aí, quanto mais limpo for o ambiente e respeitando essa altura de mais ou menos um metro, né, do chão pro vaso da planta, tá perfeito, né? Ela vai se desenvolver perfeitamente. A quinta dica, que é uma das mais importantes, porque se vocês não seguirem a quinta dica, não adianta de nada, é ter uma boa luminosidade, tá? A orquídea não gosta de ficar na sombra, a orquídea precisa de sol. Só que, o problema é esse, cada orquídea tem um grau de luminosidade, tem um nível de sol, vamos dizer assim, tá? Por isso que a gente tem sombreamento de 80%, de 70%, de 50%, tem plantas que ficam no sol quente, mas pra quem tá começando, geralmente são essas plantas que ficam num sombreamento mais ou menos aí de uns 70%, né? Então, é o seguinte, nada de colocar no sol quente de uma vez, pega uma planta que comprei, eu mudei ela, segui as dicas tudo aqui, agora eu vou tocar naquele solzão ali do meio dia, quente mesmo, que ela vai desenvolver, ela vai queimar e vai morrer, tá bom? Então, evitem colocar no sol quente demais de uma vez, e evitem deixar só na sombra, tá? O solzinho da manhã é bom pra vocês colocarem ela, quem não tem orquidário aí, né? Quem tem alguma arvorezinha em casa, pendura ela debaixo da árvore, né? Onde pega uma boa luminosidade, porque durante o dia, geralmente, os raios solares, né? Atravessam ali as folhas das árvores, e ficam ali, iluminando ali, Dando uma luminosidade bem legal, pra orquídea se desenvolver, então aí, quem tem uma árvore no quintal, não tem uma orquidário, pode pendurá-las ali debaixo, desde que a árvore não seja muito fechada, muito escura, tá? Que elas vão se desenvolver, então, não adianta sombra o dia inteiro, que ela não vai se desenvolver, e não adianta pegar uma falenopsis, um dental, e tocar no solão quente o dia todo, porque vai acabar queimando, e vai acabar morrendo, tá? Pessoal, em sexto lugar, né? A sexta dica aí, que eu dou pra vocês, é regas periódicas, vocês tem que regar a orquídea, sempre que o substrato secar, tá bom? Porque o pessoal, geralmente, tem na cabeça, assim, que a orquídea não gosta de água, você molha só uma vez na semana, tá perfeito. Aí, uma pessoa planta no carvão, molha uma vez por semana, em duas semanas, a planta morreu desidratada, entendeu? Então, assim, eu esqueci de falar pra vocês, né? na hora do replante ali, escolher um bom substrato, né? Um substrato de boa qualidade, um substrato que não, é... mantém umidade demais, vocês podem usar carvão, vocês podem usar, é... casta de pinos, pode usar brita, pode plantar em tronco, tá? É... Usem esses substratos mais resistentes, esses substratos que não mantêm umidade demais, tá? Evitem o uso de esfagno, igual eu falei, não vai no chip de coco que não funciona, tá bom? Porque, é... o substrato melhor vai ser pra elas, e melhor vai ser pra vocês, que não estão acostumados ainda, a regar as orquídeas, que estão começando agora, planta no carvão, faz um teste, coloca no carvão, você pode molhar todos os dias, ou então, dia sim, dia não, conforme for o clima aí, da sua região onde você mora, que elas vão se desenvolver, tá? Então, aí, na sexta dica, das regas periódicas, você observa, sempre que secou o substrato totalmente, você molha de novo, tá bom? Secou, molha de novo, secou, molha de novo. Não adianta você molhar, se já tá úmido ali, se você fizer isso, você só vai acumulando umidade ali no vaso, só acumulando umidade ali no substrato, e a planta acaba morrendo, porque elas precisam de um intervalo ali, precisa que o substrato seque, que as raízes sequem, né? Pra elas terem uma ventilação ali, não ficar abafada demais com água ali, sempre ali, úmida e sempre molhada, né? Então, secou, você pode molhar novamente, que elas vão absorver a umidade que você jogar de novo, tá bom? Então, dica aí pra vocês, o substrato de boa qualidade, substrato que não mantém umidade demais, né? E regar sempre que você vê que secou. Vou andar mais rápido, porque senão o vídeo vai ficar enorme, tá? Em sétimo lugar, uma boa adubação, tá? Eu aconselho adubação química e adubação orgânica. Geralmente o povo tem medo de adubo químico, gente, mas não precisa ter medo, tá? Se vocês seguirem, adubarem certinho, na quantidade certa, elas vão se desenvolver perfeitamente, tá? Os adubos químicos, eles foram feitos, formulados exatamente, pra atender todas as necessidades das plantas, tá? Então, o que eu indico pra vocês? Adubo de crescimento, né? Da formulação 301010, se vocês irem comprar, vê lá, adubo de crescimento, vocês veem, vai tá grandão o número lá escrito, 301010. Podem comprar ele, que ele é muito bom, tá? É o que eu uso aqui nas minhas plantas, o 94515, tá? Se vocês verem lá, 94515, floração, podem comprar também, pra usar nas plantas, que eu também uso, e o adubo orgânico, pode usar bocache, pode usar torta de mamona pura, pode misturar torta de mamona com farinha de osso, pode misturar torta de mamona com casta de ovos cinzas, que é, dá tudo praticamente no mesmo, né? É o adubo orgânico ali, que vai ajudar também no enraizamento da planta, então não precisa nem de usar enraizador, usou o adubinho orgânico, usou o adubo químico de crescimento, e o de floração, tá perfeito, tá? É bem importante que o adubo de floração, a gente usa o ano todo, essa planta que tá florida, então eu paro com o adubo de floração? Não, eu não paro, eu continuo, é, eu continuo adubando, acabou a floração dela, eu paro com o adubo de floração? Não, eu continuo sempre adubando, sempre alterno, crescimento, floração, crescimento, floração, crescimento, floração, uma a cada semana, entenderam? Uma semana é crescimento, na próxima semana eu vou com floração, na outra eu vou com crescimento, na próxima eu vou com floração, e o adubo orgânico, nas trouxinhas, né, coloquem no cantinho do vaso, não coloca ali em cima da planta, em cima das raízes, porque vai queimar, se vocês colocarem, tá? Esse adubo químico, uma colherzinha pequenininha, aquela de café, eu acho que é a colher de café, a menorzinha que tem, em um litro de água, pode borrifar de manhãzinha, cedo, antes do sol esquentar, ou então a tardezinha, depois que o sol tiver ido embora, que vocês não vão ter problemas, não vai ter queimadura nas plantas, não vai matar as plantas, nem nada disso, tá? Então vocês podem confiar aí, eu uso aqui nas minhas plantas, desde que vocês coloquem, na quantidade certa, vai ser cada vez melhor para as plantas, vocês vão ver cada vez, um desenvolvimento melhor, tá? E por último, né, uma dica aí para vocês, verificar diariamente as plantas, sempre é legal, vocês estarem olhando elas, tá? Diariamente, ou se não puder olhar todo dia, sempre que vocês tiverem um tempinho, vai lá, dá uma olhadinha, não é para ficar em cima, pegando e falar, ai meu Deus, será que está saindo uma raiz? Puxa a planta para ver se está saindo uma raiz, depois planta de novo, não, não é assim não, tá? Chega, dá uma olhadinha assim, só por cima, para ver se não tem nenhuma mancha, se não apareceu nada, nenhuma coxonilha, nenhum pulgão, nem nada do tipo, né? Para vocês sempre estarem olhando aí, e se por acaso acontecer, de aparecer uma bactéria, um fungo, alguma coisa, assim, vocês olhando diariamente, vocês vão pegar bem o iniciozinho do ataque, né? E vocês podem só cortar ali a folha, o local onde está começando a ser atacado, que já vai parar o ataque aí, agora se você deixar ali a planta, plantou, seguiu as dicas tudo, deixou lá, um mês depois, você foi lá olhar, com atenção, tudinho, né? A planta, para ver se ela está desenvolvendo, e aí você vê que a planta está cheia de doença, cheia de fungo, para você combater um ataque mais avançado, é mais complicado, demora mais, e pode ser que até não dá certo, tá? Então, fiquem olhando aí, sempre que tiver um tempinho, para vocês pegarem qualquer doença, qualquer praga, qualquer ataque, bem no inicio, e a planta não ter grandes danos aí, tá bom? Então é isso, gente, as oito dicas aqui, os oito segredos, na verdade, que vocês já estão cansados de saber, quem sempre segue os vídeos aqui, vocês provavelmente fazem nas plantas de vocês, aí, mas quem está chegando agora, é bem importante, né? Essas dicas aqui, seguem isso aí, não deu para anotar, vai pausando o vídeo, volta no inicio, pausa aí, vai anotando uma por uma aí, dessas dicas, tá? Para vocês não errarem aí no cultivo, pode ter certeza que vai dar super certo, tá? Se vocês seguirem certinho, igual que eu falei aqui, né? É lógico que vai mudar, por isso que eu falei, eu não falei aqui uma regra específica, tipo assim, todo mundo molha as plantas, todos os dias que vai dar certo, não, porque cada clima é um clima, cada região que vocês moram, é um clima diferente, né? Então, vai variar bastante, por isso que a dica é, secou, molha de novo, tá bom? Então, qualquer coisa, eu estou aqui, pode deixar aqui nos comentários as dúvidas, tá? Que se por acaso tiver muitas dúvidas, eu faço uma segunda parte desse vídeo, para esclarecer aí, o que vocês ainda ficou em dúvida, tá? Um beijão para todo mundo, fica todo mundo com Deus, quem ainda não é inscrito, se inscreva aqui, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, tá bom? E até o próximo vídeo, tchau, tchau, gente!